Vamos ver o que acontece se eu der um tiro de granada, de bazuca nesse povo aí, vê? Tem um povo parado aí, ó, com uma bazucada neles, vamos ver. Vamos fazer um pouco de caos, um pouquinho de caos aqui. Tem um helicóptero? Cadê o helicóptero? Cadê o helicóptero? Lá. Agora tá acabando a munição, né? Da bazuca. Eu queria o helicóptero, mas o helicóptero não vem. Vamos lá. É o helicóptero. Olha lá o helicóptero. Acabou? Vou pegar aqui, ó. Ah, meu filho. Bom. Só isso mesmo. Você quer viver o caos, né? Caos. O caos estabelecido. Tá bom, Té. Se você puder, eu... Até estrago. Valeu. Até o próximo. Té. Té. Obrigado.